Bom, amigos, saíram os totes, mas eu não consegui nenhum top ainda. Bruno Fernandes, Modric e o Doku, do Manchester City. Ainda tô viajando, gente. Ainda tô viajando, mas calma. Logo mais vou estar em casa e os vídeos vão voltar ao normal, beleza? Só peço uma pequena compreensão de vocês. Tamo junto. A verdade é que quem assistiu os últimos drafts perdeu. Porque a gente conseguiu um time impressionante. Foi um absurdo. Foi bom demais. Só que não conseguimos totes que eu estou almejando. O Modric, o Doku, ou então o nosso grande amigo português, Bruno Fernandes. Já deixa o likezinho pra dar aquela força. E esse draft aqui começou de forma suspeita, muito fraco. Sem totes, sem icon bom, sem nada. Botar a nossa amiga Pátria no time. Vamos lá, meio campo esquerdo. Quem tá montando draft conseguindo totes, comenta aí. Conseguimos um. Olha só o Saint-Maximin aqui, brabo. 5 barra 5, geralmente explosivo ali. Ele joga também de meio campo esquerdo e ponto esquerdo. Na verdade, ele é meio campo esquerdo. E aqui ó, passe longo, domínio e pé de vento. Cara, totes aqui pra meter velocidade. 98 de hit, mano. Corre muito, corre muito. E agora aqui na direita a gente chora, né? Só o Saint chora porque foi horrível. A gente tem 3 jogadores interessantes aqui na minha opinião. Vamos ver se a gente consegue melhorar na zaga. Que isso, cara? Porque o draft foi bom ontem. Hoje tá sendo assim, esculachado pela nossa amiga Donniei. Opa, fala dela. Mais um totes com 3 playstyle plus. Passe, guiado, cercar e interceptação. A nossa zagueira do City. Dedicação alta na defesa, só que ela é uma zagueira baixa, né? 1,70m. Joga de lateral direito. Tem um ritmo interessante. Numa dessa a gente joga ela pra lateral direito. E o lateral direito de fato, por enquanto vai ser o Lan. Aquele Carlos Alberto é bom, né? Poderia ter pego pra botar ele na zaga. Não pensei direito. E na esquerda vamos com o nosso amigo Dates. Quem vai catar pra esse time aqui? Ele mesmo. O Ederson que sempre aparece e é uma boa cartinha. Então a gente tá com algumas cartas legais. Mas tem dois totes ali que já me chamaram a atenção. A gente tende a testar esse time. Não viesse nenhum totes eu ia cancelar. Opa, pera lá. Preciso de zagueiro. Preciso de zagueiro. Vamos já trazer o Ederson mitão pro nosso time. E a nossa linha defensiva está boa. O que aparecer agora é lucro. O Frankowski na direita. Ele faz a lateral esquerda. Tem o Dimarco que faz a zaga, mas aí não vai rolar pra ele, né? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso botar ele na esquerda, mas aí não sei se o Davis é melhor que ele ou não. A gente pode botar na direita e botar o Lan na esquerda. O Lan joga na esquerda. Ih, é! É recorde de totes. Três totes com três playstyle plus. O Sosboslay. Fala dele. Ele vai pegar a vaga, manos. Da Patri por enquanto. Tá? Só por conta de entrosamento mesmo. Mas tô gostando, tô gostando. O time não tá tão bom. Mas tá vindo os totes. Aí! Coisa linda. Calma lá. O Valverde faz meio campo direito. E eu tô precisando. Olha que coisa linda, mano. Como encaixou perfeito. É assim que a gente gosta. Não queremos briga com ninguém, não, Doni. Só queremos montar um tia aí, ó. É assim que a gente gosta. Tô falando. Pô, foi perfeito esse mestre que tá precisando de atacante. O nosso time tá bom. E dá... Nossa! Mas aí, ó. Veio mais um totes. Poderia pegar ele. É o famoso Costa. Só que, mano. Eu tenho um gulitão, né? Como é que eu vou rejeitar o gulitão? Esse é o problema. Mas aí, se eu quero bater o recorde dos recordes, eu pegaria ele e ficaria com cinco, quatro totes. Quatro totes no time. Eu não vou rejeitar o gulitão, não, tá? E ele vai jogar no lugar do nosso amigo Buscas. Ou até posso botar o Messi aqui e deixar o gulitão mais na frente. Vamos ver o que a gente vai fazer ainda. Felipe Anderson, um bom jogador. Vai jogar no Palmeiras. Doniê aí. Isso, Doniê. Ah, Doniê agora foi gente boa demais. Mano, esse Mendy aqui é um monstro. Cara, que coisa linda, velho. O Mendy pra ajudar demais. Na lateral esquerda. Ih, ele voltou. Tá bom, tá bom. Bom estar ali no time. Poderia pegar o Benzema, mas vamos... O David voltou. Traz o David pra cá. Ele vai ser banco. E a gente bate nosso recorde dos recordes. É recorde de totes. Que isso. Ela tá demais, Ronaldinho Gaúcho. Que coisa mais maravilhosa. E fechamos aqui até com o Dioli, que é bom também, cara. Deixa eu ver esse Ronaldinho aqui. Pô. Esse cara aqui tá louco pra perder a vaga. Eu vou testar ele porque ele é novo. Mas o Ronaldinho aqui já tá de olho na vaga dele, tá? Gostei, tá? 91, tá bom. Várias cartinhas legais e os totes aí de sobra. Vamos botar aqui esse cara aqui como treinador. E no resumão vai mostrar só os caras bravos, né? A Pátria tá até no banco. Numa dessa ela entra no lugar do Gerard. Ó, sumiram com a foto do Saint-Maxman aqui, cara. Sumiram com a foto dele. Deixa eu ver se a Pátria me dá mais entrosamento. Pior é que não. É, então a Pátria vai ser banco. Vamos lá. Vamos testar os totes. O uniforme ficou bacana, hein, Doninho? Só que não, caramba. Tipo, vamos ver o que vai rolar. Lembrando, rapaziada. Tô viajando, então tô jogando Wi-Fi. A internet não tá com aquelas coisas. Vai ficar lagando um pouco. Mas faz parte. A gente vai pra guerra aqui. E aí, quase que me tocou errado. Ah, vou tomar gol já. Boa. O lateral foi bem, tá? Tá lagando bastante. E ainda tem Pelé comandando o ataque. Bola pro Messi. Ah, Messinho chega ganhando. Do outro lado, jogando fora de casa. Pra quem sabe calar esse estádio todo. Quero ver. Cara, o uniforme tá muito ruim. Ó o Pelé no meio, ó. Ah, não. O Ederson tava pra pegar. 1 a 0 pra ele. Golzinho do Pelé, 97, né? Mas dava pro Ederson essa. Ó o Gullitão. Ah, que catada, mano. Vamos ver se o Gullitão consegue pra gente. Já podia ter saído um golzinho. De novo. Ah, para. Para, Iê. Agora tirou bem. Olha o Gullitão. Olha o Pelé no meio. Poxa, o Ederson colocou errado. 2 a 0. Record de Tottenham, a gente vai perder. Pior que a gente não tá mal no jogo. Boa jogada. Ah, mais um gol perdido. Caramba. Pra fora. Cadê o Gullitão? Caramba, o goleiro foi bem. Gerrard perdeu. Ah, Ederson. Boa. Voltou pra ele. Não, voltou pra ele. Tô mexendo no time, não tem jeito. A gente tá chegando bem, mas ele chega e faz o gol, né? A gente não consegue fazer. Vou fazer o negócio, então, ó. Vou trazer o Gullitão pro meio campo pra dar mais força ali. O Gerrard vai sair. Eu vou botar o Messi na frente. Vou botar o Ronaldinho Gaúcho aqui. Vamos fazer uma lambança só. Vamos ver se vai dar bom. Foi jogada. Vai o Mendy. Vai o Mendy. Ah, não pode perder, tá vendo? Ele não perde esse gol, mano. Ó o Messi. Ai, bateu mal. Vai o Messi. Mano, mano. Ó o Messi, tem que fazer. Caramba, velho. Não vai dar. Não vai dar pra ganhar. E que isso? Não vai dar nem pra fazer um gol, pelo jeito, hoje. Ó o Messi. Caramba, não é possível. Ah, velho. Vontade de desistir desse jogo, mano. Que vontade de desistir desse jogo. Que passada de perna que o jogo tá dando na gente. Ronaldinho. Caramba, chutei normal. Ele chutou fraquinho. Cara, não dá pra fazer gol, velho. Jairzinho com a bola. Olha isso. Olha, mano. Ele não tinha dado um chute no segundo tempo. Eu dei um milhão de chutes. Ele vai e chuta no ângulo, tipo, indefensável. Tá usando o hack. Mano, não é possível. Sério. Vamos ver se eu consigo fazer um golzinho. Ah, agora eu também viajei, né? Aí não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, né? Demorei. Vamos ver. Olha, só assim fazer gol. O cara errando. 4x0. Que jogo mentiroso, mano. 4x1 agora. Tá nem pra comemorar. Ronaldinho. Cara, que isso, velho? Se ele não sair do goleiro, a gente não faz gol. Acabou 4x1, mano. Como eu queria uma revanche. Uma possibilidade de fazer uma revanche. Porque esse jogo foi mentiroso. Esse placar aí foi bem mentiroso. Se liga só. A gente deu 14 finalizações. Ele deu 10. Ele deu bastante finalizações também. Mas a gente finalizou mais. Agora aqui que é um absurdo, tá? O goleiro dele, simplesmente, a gente teve 89% de taxa de defesa. Ou seja, das 14 finalizações, 9 foram no gol. Das 9 que foram no gol, 8 ele defendeu. Tem que contar que a gente teve bola na trave, etc. Agora olha o nosso Ederson. Ele finalizou 10. 7 foram no gol. Das 7 que foram no gol, o Ederson só conseguiu pegar 3. A taxa de defesa dele, 43%. Fez muita diferença. Cara, muito mentira. É um time bem legal. Queria até jogar mais com esse time. Mas o jogo é mentira, mano. Dá vontade. Deveria ter um botãozinho de revanche. Só pra testar o negócio, deveria ter um botãozinho de revanche. É isso, rapaziada. A gente conseguiu 4 totes. Não conseguiu o Modric ainda, nem o Bruno Fernandes, nem o Doku. São os melhores do momento. Mas conseguimos bons jogadores. E vamos continuar caçando, beleza? É isso. Tamo junto. E até mais.